Olá, meus alunos do terceiro ano. Hoje a nossa videoaula é de português. Vocês vão abrir a página 61 da apostila de vocês e nós vamos falar sobre podcast de receita. Vamos lá, acompanha comigo. Então, vamos lá, galerinha. Página 61, podcast de receitas. Vamos ver o que significa essa palavra diferente aí. Vocês já escutaram podcast? Então, olha a imagem, ó. Presta atenção na imagem. Olha que legal. Então, vamos acompanhar a leitura aqui embaixo, ó. As receitas geralmente são publicadas em livros ou preenchem os caderninhos que vão passando de geração em geração. Quem nunca ouviu falar de uma receita que é segredo de família, a proposta aqui é publicá-las de outro modo. Que tal produzir um podcast com as receitas que a turma pesquisou? Para isso, siga esse espaço. Então, como não dá pra fazer em o grupo, né, todos juntos, que a gente tinha que fazer uma pesquisa de uma receita de família, que cada família gosta de fazer uma receita, vocês vão fazer essa atividade individual, ok? Então, cada um de vocês vão pesquisar, liga pra vovó, pro vovô ou pra uma tia que gosta de cozinhar e vocês vão pesquisar uma receita de família que era feita na família, quando reúne todos ou que eles gostam de fazer ou uma receita que você gosta de comer, né, alguma coisinha que a vovó faz ou vovô ou uma tia ou até mesmo a mamãe aí em casa, né? Quem não conseguir conversar com os familiares, pode ser alguma receitinha da mamãe que ela gosta de fazer. E vocês vão montar um podcast, ok? Então, vamos ver as instruções aqui embaixo, ó. Então, aqui na número 1, tava pedindo pra organizar as duplas, né, pra fazer ou trios. Então, aqui no caso, vai ser individual, cada um vai fazer a sua. Era pra montar uma roda de conversa e escolher uma receita que vocês consideraram interessante e que são fáceis de fazer. Então, vocês vão ver em casa aí, escolher a receita que vocês mais gostam de comer em família e definam essa receita, qual que vai ser? Então, cada um, ali na número 3, fala que cada grupo ficará responsável por gravar uma receita. Então, vocês não vão precisar gravar, fazer gravado esse podcast, ok? Que no certo era você fazer um videozinho. Se você conseguir no WhatsApp gravar um videozinho falando da receita, vai ficar muito legal. Se vocês quiserem gravar um videozinho no WhatsApp, contando a sua receita que você escolheu, aí, no dia marcado, a gente... Vocês postam no grupo da nossa sala, aí todos vão conseguir ver a receita do outro, né? Bem legal. Às vezes, a gente pode até tá guardando essa receita e compartilhar com as outras famílias. Mas, se você tiver dificuldade de falar, né? De gravar na frente do celular, que eu acho que com vocês não tem essa dificuldade, vocês gostam de falar, né? Vocês podem desenhar, fazer um tipo um cardápio, né? Explicando passo a passo da receita. Só que, se quem for desenhar, tem que fazer esse cardápio bem ilustrativo. Fazer uns desenhos bonitinho em volta, pra ilustrar o prato que vocês vão ensinar fazer essa receita, certo? Não esqueçam que a receita, ela tem duas partes. Tem a parte dos ingredientes e tem a parte do modo de preparo, ok? Então, estou curiosa pra ver o podcast de vocês. E pra finalizar aqui, no número 5, era pra organizar um momento, né? Pra fazer a degustação desses pratos. Então, a parte da degustação, aí vai ficar só quando a gente voltar mesmo, né? Pra aula que a gente pega, dá pra fazer algumas dessas receitas aqui na escola. Todos juntos aqui na escola, dá pra gente fazer alguma dessas receitas aí. Certo, galera? Entenderam o que é pra fazer, então? Então, vamos para a próxima página. Agora, na página 62, nós vamos falar sobre flexão em gênero e número. Número 1. Leia algumas dicas para o consumo da banana. Então, vamos lá na letra A, no retângulo ali da letra A. A folha da bananeira serve para embrulhar postas ou filés de peixe que vão ser preparados na grelha. Agora, vamos ler o item da letra B. Se a banana estiver muito mole, mas não estragada, ela pode ser aproveitada em bolos, vitaminas ou doces. Agora, vamos ver a número 2. Como ficariam as frases da atividade anterior se as palavras em destaque estivessem no plural? Reescreva as frases fazendo as adequações necessárias. Então, ali na letra A, a palavra em destaque é folha. Era para vocês colocarem essa palavra no plural. Então, no caso, ela vai ficar folhas. Então, como que vai ficar a frase para eu poder trocar essa palavra folhas? Como que vai ser a adequação das outras palavras junto na frase? Então, vocês vão escrever aqui onde está esse espaço da letra A. E aqui embaixo, onde está o espaço da letra B, vocês vão copiar lá em cima, trocar a banana que está no singular. Vocês vão colocar ela no plural. Então, vai ficar bananas. Então, como que vai ficar a frase completa no plural? Então, vocês vão ter que fazer uma adequação aí de todas as palavras da frase. Colocar passarelas para o plural, certo? Agora, número 3. Agora, reescreva a segunda dica trocando a palavra em destaque pela palavra morango. Então, está escrito lá na letra B, se a banana estiver muito mole, então, o que está destacado lá? A banana. A banana, nós vamos trocar pelo morango. Então, vocês vão copiar toda a frase de novo da letra B, mas trocando a banana pelo morango, ok? A número 4 agora. Que adaptações foram feitas durante a reescrita da dica? Agora, converse com o professor e os colegas e anote as suas conclusões na linhas aqui a seguir. Então, qual adaptações que foram feitas? O que nós trocamos ali? Ok? Então, se estava no feminino, se estava no masculino, é isso que é para vocês colocarem ali o que teve que mudar, que adaptações que foram fazer, para poder fazer a concordância aí com a palavra destacada do morango. Ok, galerinha? Só coloca com as palavras de vocês aí nas linhas. Agora, na página 63, tem a atividade número 5. Agora, reescreva no plural a frase da atividade 3. Então, a frase lá do morango que você escreveu na atividade número 3, vocês vão escrever ela aqui, mas no plural, a frase inteira, vocês vão colocar ela aqui no plural. Nessas linhas aqui, ok? Então, galerinha, ficamos por aqui a nossa videoaula de português de hoje. E até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau!